Quando você faz economia, na semana, no domingo, faz muito bem, a família reunida faz e adora companhia, todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Vai, vai, vai carregar, vai, vai carregar, faz toda hora, já virou mania. Carrefour Marketing, venha conferir as ofertas do Carrefour Marketing dentro do Shopping Balinhos. Ofertas válidas para 20 de abril, confira. Contra filé, R$19,95 o quilo. Linguiça suína, perdigão, R$8,79 o quilo. Linguiça toscana, aurora, R$10,79 o quilo. Leite longa vida, 20% de desconto no cartão Carrefour. Ovos de páscoa, garoto ou mesclê, a partir de R$19,90 cada. Ovos de páscoa, láctea, diamante negro, 202 gramas, R$24,90 cada. Sculpius em Ofuru Malti, lata, 269 ml, 1,95 cada. Brahma Extra Lager, lata, 350 ml, 2,15 cada. Bandweiser lata, 350 ml, 2,69 cada. Bandweiser Long Neck, 330 ml, 2,69 cada. Só no Carrefour Market, você cliente encontra uma grande variedade de produtos saudáveis, orgânicos e sem lactose. Carrefour Market, nas compras acima de R$30,00, extensuramento grátis por duas horas. Faz a conta, faz Carrefour. Faz, faz, faz Carrefour.